Soja e milho com aspectos impressionantes. As culturas de verão são as estrelas desse dia de campo especial realizado na Fazenda Experimental de Ciências Agrárias da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. Em julho do ano passado, nós mostramos aqui no Revista do Campo o sorgo, o milheto, o nabo forrageiro, a ervilhaca, o níger, a crotalária, a aveia branca, além de outras plantas consorciadas que podem ser utilizadas na rotação e trazer melhorias para os solos. O estudo completou 10 anos em setembro. A pesquisa tem demonstrado que a técnica de plantio direto associada à rotação de culturas diversificadas aumenta a qualidade do solo, diminui a incidência de certas pragas, principalmente de nematóides, e ainda impacta positivamente nas safras de verão, com aumento de produtividades que podem chegar a até 500%. Oportunidade para produtores, agrônomos, consultores e estudantes conhecerem alguns resultados da pesquisa de avaliação de sistemas de produção de soja e milho, com ênfase na rotação de cultura em plantio direto. Realmente muito bom, fabuloso, é uma oportunidade única de a gente estar aqui e poder conversar com especialistas na nossa área de agricultura. A gente poder ver esse trabalho do professor Luiz Carlos de 10 anos, é uma coisa assim, não é toda hora que a gente vê um trabalho tão duradouro e agora colhendo resultados, eu acho muito interessante. O desenvolvimento das lavouras de soja chamou a atenção do Ocimar. Mas o que impressionou mesmo o agrônomo foi a boa condição vegetativa do milho, plantado na primeira safra, algo que é raro por aqui. Na região, o cereal costuma ser semeado apenas na safrinha. Não se planta milho verão praticamente nada aqui, e eu acredito que seria uma opção para se plantar em áreas irrigadas, de repente milho verão, você teria as noites mais frias aí no início do ciclo, alonga um pouco o ciclo do material e ganha caixa produtiva. Produção que poderia superar aí 200 sacos por hectare. Ocimar verificou o potencial produtivo das plantas e já tem dica para os produtores que optarem por plantar o milho na safra verão. Se ele plantar o milho verão em áreas irrigadas, ele poderia antecipar esse ciclo, colher com uma umidade mais alta, acelerar o processo e logo após essa colher do milho já entrar com soja, que ainda estaria numa janela para plantar soja verão. Nas estações, os visitantes puderam receber diversas informações sobre a estrutura do solo. Que forma um espaço poroso muito grande, que é a eração para o solo, isso aqui é infiltração de água. Esta pesquisadora da Embrapa Agropecuário Oeste mostrou como os solos acabam sendo compactados devido à ausência de cobertura vegetal. E a estrutura do solo, ela depende totalmente das raízes, né? Então essa vida no solo, essa estrutura, quando o solo não fica sem plantas, ele tem planta de desenvolvimento o tempo inteiro, é a melhor condição. Então esse sistema aqui, por exemplo, no inverno do ano passado não teve nada, então a soja foi plantada e impousiu. O que é isso? É só sempre soja, depois fica só plantas daninhas, alguma coisa e não tem nada. E a gente não tem cobertura, então qualquer veranico que tiver, a gente tem problema também de perda de produção. Agora nesta outra lavoura, notamos a diferença da soja plantada por 10 anos no sistema de rotação, sempre com cultura de inverno. Aqui, parte da matéria orgânica permaneceu no solo, o que permitiu segurar a umidade e ainda gerar alimento para micro-organismos. No ano passado, por exemplo, teve antes da soja a crotalária, braquiária, nabo. Então isso faz com que a braquiária fique até próxima da produção da soja, né? Na época que está produzindo, a soja já está no enchimento de grãos e nós temos ainda resíduos aqui das culturas anteriores, que ficam protegendo a camada do solo. Mas recuperar um solo e construir a fertilidade leva tempo. No experimento da UFGD, isso aconteceu só após o quinto ano da pesquisa. Os efeitos das melhorias são lentos e o produtor tem que entender isso. Ele vai melhorando, mas vai melhorando lentamente, até porque a parte biológica do solo para restabelecer a física do solo, ela precisa de raiz. E as raízes vão se fazendo, à medida que você vai pondo plantas, as raízes cada vez mais fazendo o seu papel. A pesquisa na Fazenda Experimental da UFGD também mostra que o milho pode ser uma boa opção para ocupar até 20% da área destinada à safra de verão. A minha expectativa, até pela experiência dos outros anos, da maneira que a planta está, o tamanho das espigas, a expectativa é de 150 a mais sacas por hectare. Isso não é pouca coisa. Isso é produtividade de milho irrigado. Estão produzindo aqui em uma altitude de 453 metros, no verão. Por que não fazer contratos com as empresas que utilizam o milho para a ração? Você tem várias empresas que produzem ação.